O que mais vem a gente, de cidades é que isto está contente Nós tudo que acham voltar para a nossa razão Se Deus quiser, nós temos que me chamar de joão Pobre me chamo, se Deus quiser Se Deus quiser, se Deus quiser Minha minha irmã joga, sabe na boca Se Deus quiser, se Deus quiser Homens, homens, ninguém quer esperar mais Dança na chuva e vai para Lá nunca tem complicação, mas cantei por lugar Por isso não estudo, tem que voltar Minha minha irmã joga, obra na jovem Pobre me chamo, se Deus quiser Minha minha irmã joga, sabe na pera Se Deus quiser Minha minha irmã, vai para na pera Minha minha irmã Minha minha irmã, vai para na pera Amém. 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 Amém.